Eu sou opositor ao Lula e é claro que eu sempre lembro que morreram mais em Anumamis no governo Lula do que no governo Bolsonaro. Você é opositor do governo Lula e é claro que só leu o título das matérias. Porque se você tivesse lido a matéria inteira, você saberia que essa comparação não é possível de ser feita. Já que durante o governo Bolsonaro, os dados foram subnotificados para não chamar a atenção para o genocídio praticado por eles. Ou será que vocês já se esqueceram que a gente só ficou sabendo da gravidade do que estava acontecendo no ano passado? Sem contar que muitas mortes que foram registradas em 2023 eram decorrentes de pessoas que adoeceram em 2022. Eu sou opositor ao Lula e é claro que eu sempre lembro que no primeiro semestre de 2023, 430 mil empresas fecharam. Primeiro que essa informação foi contestada na época pelo Ministério de Desenvolvimento que trouxe outros números levantados pela Receita Federal, Juntas Comerciais e Cartórios. E de acordo com esses números, o que houve foi um saldo positivo de 212 mil empresas entre as abertas e fechadas. E vejam só que interessante, apesar de nós estarmos em 2024, ele precisou recorrer a informações justamente de um período mais próximo do governo Bolsonaro para tentar criticar o governo Lula, porque ele sabe que quanto mais distante a gente fica daquela época, melhores são os números. É por isso que ele não pode falar nada a respeito desse ano, porque senão ele vai ter que fazer o mesmo malabarismo que os jornalistas da CNN fizeram para criticar o baixo índice de desemprego.